e salve galera uma bela de uma boa tarde para vocês galera tô sem postar vídeo já faz tempão cara já tem duas semanas eu acho duas semanas uma semana não sei direito mas eu andei bastante ocupado aqui em casa tá chovendo demais e a gente tá tentando dar melhorada ali na casa aí acaba molhando então eu acabei perdendo muito tempo com isso aí tá é o trator tá no mesmo lugar lá ó tem até mato crescendo perto dele deixa eu ver se a câmera vai pegar lá pode dar claridade vai pegar lá então deixei o trator ali acabei não mexendo mais e outra foi bom eu ter feito isso descansado um pouco trator por favor eu descansei a cabeça é porque eu analisando ali de longe tava na janela ali da da outra casa e eu tava vendo detalhe ali que dá para melhorar e fazer um negócio bem caprichado com um negócio bem mais legal vai dar um pouco mais trabalho mas vai ficar legal eu inventei umas abraçadeira cara umas abraçadeira que eu vou falar para você velho não tem um mercado para comprar não tem não tem essa abraçadeira para comprar eu ainda não vou falar como que é e quando eu vou voltar a fazer vídeo já vou explicar o porquê que eu vou demorar mais para fazer vídeo quando eu voltar a fazer vídeo aí eu vou mostrar para vocês como que vai ser se deus abençoar vou conseguir comprar as duas mangueiras tá vai ser as mesmas mangueira tá gente o que tá estourando não é mangueiro que tá estourando é conexão tá é uma mangueira sim uma mangueira estourou porque aquela mangueira é bem mais flexível como tava mostrando aqui aquela vez que a gente tava fazendo vídeo tá bom então aquela lá sim eu vou ter que trocar mas sei lá vamos ver às vezes vou comprar todas as mangueiras de um padrão só tá bom que é uma mangueira mais mais rígida para estourar então ela vai correr menos perigo para explodir beleza galera motivo que eu vou demorar mais um pouco para fazer vídeo é porque eu vou entrar de férias agora na terça-feira e daí pela primeira vez eu vou na praia cara eu nunca fui na praia tinha vontade de conhecer sempre tive até chances de sabe mas não tinha tempo dessa vez eu falei para mulher não a gente vai dar um jeito de ir não importa o que vai fazer a gente vai descansar um pouco cara eu preciso muito descansar a cabeça eu fiz uns cálculos há pouco tempo eu trabalhei seis anos cara praticamente seis anos de firma e eu tirei três dias de férias tá mas como assim eu saía de uma outra firma que eu via que tava mais ou menos ruim né que provavelmente ia parar realmente acontecia de parar então quando dava minhas férias eu já tinha um para outra firma já era encaixado já tava ali e já saía encaixada na outra tá é eu não consigo ficar parado eu sou muito elétrico então eu não conseguia parar e dessa vez pela primeira vez eu tô ansioso pelas minhas férias então eu vou descansar um pouco vou sair um pouco fora da rede talvez até faço é alguns vídeos lá na praia tá não é certeza tá bom que você não tem nada a ver mas a gente faz lá um blog lá só para dar uma mexida aí no canal tá bom outra coisa que eu não tô fazendo vídeo e esse carrinho aqui cara eu tô fazendo para um colega meu que diz ele que vai catar sucata é um carrinho de pedal é ele deixou uma metalúrgica lá para ser feita aí e o cara tá com muito serviço para fazer e não tá conseguindo mexer no carrinho dele então eu resolvi fazer serviço para ele eu preciso terminar antes de sair de férias ou seja antes do dia 12 agora da terça-feira terça-feira e eu preciso terminar beleza então é uns detalhe que eu queria passar para vocês tá gente mas vai dar tudo certo se Deus quiser muita gente me perguntou da plantadeira ela plantadeira tá parada e ela tava caindo de três dois três quatro sementes e não tava legal entendeu eu não tava achando bacana que lá então eu resolvi mudar o esquema dela então na próxima vez que a gente for mexer com a plantadeira eu vou modificar o sistema dela para cair de um caroço tá cara eu quero reduzir para um caroço exato ou é um ou é nada beleza porque gente eu comprei cinco quilos de milho e a gente foi fazer o plantio ro o canarinho coisa linda a gente foi fazer o plantio ali na vila e cinco quilos não deu não foi plantar de trator foi plantado de catraca então de tic tac ou catraca não sei como é que vocês conhecem aí tá então não deu cinco quilos de milho não deu para vila cara não deu a vila aqui não sei basear o tamanho dela aqui mas não é muita vida não ou seja se fosse para plantar mesmo de um caroço cinco quilos dava quatro quilos e meio cinco quilos quebrando a regra aí plantava que ia descontar o a parte da casa né então plantava então a gente vai fazer um esquema diferente para gente poder ter melhor rendimento na plantação e ter mais é mais lucro para gente né porque a gente vai gastar tanto milho a gente vai tentar comprar tanto milho para poder fazer o plantio beleza mas outra coisa que me perguntaram a questão da colheitadeira gente a colheitadeira eu vou mexer nela aquele sistema lado não sei como é que é o nome daqueles rolo lá eu acho que é o meu Deus foguete sei lá esqueci não sei torbedo então aqueles rolo lá gente eu vou ter que mexer é aquilo lá não precisa de tanta velocidade tá eu andei pesquisando andei perguntando tem gente que fabricou ninguém me ajudou ninguém falou tem até um inscrito aí no canal que falou isso para mim é falou lá que precisa de tanta rotação é mas eu não consegui basear isso aí então eu andei pesquisando foi foi até que eu achei a questão da minha máquina como com a máquina realmente funciona então de uma analisada juntei umas com quebra-cabeça ali conversei com o tio também que mexe com bastante máquina que foi ele também que me deu uma mão no arado ali de disco que ficou perfeito e o sogrão também o sogrão na verdade ele ele que fez né vamos falar assim eu fiz o projeto aí ele veio e refez para mim que falou que tava errado e eu teimando com ele quem sou eu para teimar com cara que já tem quantos anos trabalhando no trator e daí meu tio veio e falou não é assim mesmo tá certo e meu sogro ajudou eu fazer isso aí e cara ficou muito massa aí que que é o negócio da plantadeira gente eu vou ter que mexer porque aqueles torpedos na realidade é tipo uma catraca então a catraca ela trabalha ali com os dentes puxando aquele milho para baixo tá porque precisa dessa velocidade essa catraca alguns trator ele a catraca dele na hora que ele vem arrastando um milho para baixo ele já vem triturando nesse nessa mastigada de catraca então uns é catraca o outro tem uma hélice por baixo um disco que ele vem triturando o milho quando a não é a catraca que corta é o disco que corta a gente só quer pegar espiga de milho tá se eu conseguir fazer um negócio para triturar ótimo perfeito tá mas é muita burocracia a gente só vai fazer a questão aí de catar o milho beleza então ali eu vou fazer o sistema de catraca porque aquele meu não deu porque as duas catracas são diferentes uns da outra então um dente não chega bater com o outro os dentes do torpedo não bate um com o outro mas os dentes da catraca bate porque tá rodando uma com a outra e lá no torpedo na hora que ele vai rodar um começa a rodar mais rápido começa a rodar mais lento então ele começa a atropelar então eu tive que deixar com a distancinha mais ou menos de três milímetros ali mesmo assim não puxou o milho então esses três milímetros com o milho seco ele amassa e não puxa entendeu então ali tem que ser realmente um tipo uma catraca beleza para ele vim vim amassando o milho para puxar para baixo tá bom então eu vou mexer já arrumei as duas catracas que vai ser com a catraca da ré de se eu não tô enganado o câmbio do fuca tá bom então era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês galera beleza só para o canal não ficar parado para vocês verem o que é que tá acontecendo aqui fora no próximo vídeo se deu certo se der certo vou fazer um vloguinho lá na beira da praia se Deus abençoar de de tudo certo para gente poder ir lá para descansar a cabeça beleza galera valeu abraço até mais fui